Chegou os estrangeiros novinha, pra tem caos médio A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Novinha olha pra mim, tacabundo e vai descendo Novinha olha pra mim, tacabundo e vai descendo E tá com o rabetão com força, com força, com tudo Puxa MT A partir de agora esse baile fica pequeno A partir de agora esse baile fica pequeno Novinha olha pra mim, tacabundo e vai descendo Novinha olha pra mim, tacabundo e vai descendo E tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Alô meu parceiro, Delmarco de divulgação Tamo junto, hein É o estrangeiro, viu É o estrangeiro, viu, novinha Alô parceiro MT, gravando tudo, hein João Pedro CDs, é nóis Chega o fim de semana, pode vir pra cá Convoca as novinha que hoje vai embrazar Chega o fim de semana, pode vir pra cá Convoca as novinha que hoje vai embrazar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Chega o fim de semana, pode vir pra cá Convoca as novinha que hoje vai embrazar Chega o fim de semana, pode vir pra cá Convoca as novinha que hoje vai embrazar Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca De trás da maquininha que hoje eu faço pirocar Fui na casa dela, entrei na sexta-feira Fui na casa dela, entrei na sexta-feira De repente eu escutei a bagaceira De repente eu escutei, vem assim ó É taco taco na pia, taco taco na pia Era o Presto Barbela batendo na sua pia Era o Presto Barbela batendo na sua pia Era o Presto Barbela batendo na sua pia Chegou essa jerefia Fui na casa dela, em plena sexta-feira De repente escutei, ó, a bagaceira Fui na casa dela, em plena sexta-feira De repente escutei, ó, a bagaceira É taco, taco, na pia, taco, taco, na pia Era o Pesco Babela batendo na sua pia É taco, taco, na pia, taco, taco, na pia Era o Pesco Babela batendo na sua pia É taco, taco, na pia, taco, taco, na pia Era o Pesco Babela batendo na sua pia É taco, taco, na pia, taco, taco, na pia Era o Pesco Babela batendo na sua pia Sucesso pra tocar em todos os paredões, hein? É os estrangeiros Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Pois senta, pois senta Daquela sentada Senta, senta, senta Daquela sentada Senta, senta O senta daquela sentada Senta, senta, senta O senta daquela sentada Senta, senta Senta daquela sentada É os estrangeiros, viu novinha Pra tocar em todos os paredões MT recorde, produções Tocando tudo, hein Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante Impressionante O controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada É assim, ó Pois senta, senta Daquela sentada Senta, senta, senta Pois senta daquela sentada Senta, senta Senta, daquela sentada Senta, senta, senta Vou sentar Daquela sentada Senta, senta Daquela sentada Senta, senta Daquela sentada Senta, novinha É os estrangeiros, viu novinha É pipoco MT, estourado Chama Alô meu parceiro de Diego no Mix Tamo junto hein Chegou os estrangeiros Chegou os estrangeiros E vou te dar um papo Chegou os estrangeiros E vou te dar um papo Prepara novinha Esse é o nosso recado Prepara novinha Esse é o nosso recado É toma, toma, vá pro vá É toma, toma, vá pro vá É toma, toma em cima E vá pro vá, pra embaixo É toma, toma, vá pro vá É toma, toma, vá pro vá É toma, toma em cima E vá pro vá, pra embaixo É toma, toma em cima E vá pro vá, pra embaixo É toma, toma, vá pro vá É toma, toma em cima E vá pro vá, pra embaixo Cê deu brocação hein Alô meu parceiro Alexandre, tamo junto hein Chegou os estrangeiros e vou te dar um papo Chegou os estrangeiros e vou te dar um papo Prepara novinha, esse é o nosso recado Prepara novinha, esse é o nosso recado É toma, toma, vá pro vá, é toma, toma, vá pro vá É toma, toma em cima e vá pro vá, é toma, toma, vá pro vá É toma, toma, toma em cima e vá pro vá, é toma, toma, toma em cima e vá pro vá Chegou hein, os estrangeiros Alô meu parceiro Leandro de Educação De povo de estrangeiro quer sucesso hein Alô meu parceiro MT Record, gravando tudo hein